Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim. Hoje é sábado, acho que é uma hora da tarde e eu vou mostrar a vocês o almoço que eu fiz hoje no meu sábado e também umas compras que eu fiz ontem no Ferreira Costa espero que vocês gostem, tá certo? Vamos pro vídeo! Oi gente, comprei essa tinta da Equine pra estar pintando aqui em casa, do lado de fora, né? porque ela é indicada pro lado de fora. Foi 203 e Equine, Delaninho, rende muito mais. Tá acrílico, tá vendo? Vou tá pintando aqui o Rho Vocês tão vindo, ó, tão descascando da chuva, né? Que molha E aqui é a frente Dá um antes pra vocês verem aí o antes E também comprei essa pastileira aqui, ó, tava de R$ 49,90 Bem pesada ela, bem boa no Ferreira Costa Tinha muita coisa de promoção, gente, muita coisa Agora aquela tinta que eu comprei, tá em promoção não, mas aqui tá em promoção de R$ 99,00 Era pra pintar dentro de casa, né? Que tem esse negócio pintado de dentro, do lado de fora, né? Aí é a pastileira Foi R$ 49,90 Aí comprei dois negocinhos desse Que eu já tinha três, hein? Que eu já tinha três Como vocês viram, né? Aqui no vídeo que eu boto aqui no pratinho aqui em cima do balcão Aí eu vou tá colocando aqui na parede, ó Porque aqui, gente, aqui quando faz as coisas aqui no fogão, né? Aí só pica tudo gordura nas vazeiras de vidro Você sempre tem que tá limpando Aí eu vou tá colocando aqui, ó Tá vendo? Aqui assim no alto, ó Meu marido eu vou tá colocando Ficou R$ 49,90 Tinha muita coisa de promoção no Ferreira Costa Aí como vocês viram, eu comprei mais dois desses Que eu tenho esses aqui já, ó Aí eu vou colocar assim, hein? Aí comprei esse ontem Então esse aqui foi R$ 8,90 E comprei esse aqui também, ó Moedor de ou cominho ou sal grosso, né? Outro sal, se você quiser colocar Tava aí R$ 35,00 Antes era R$ 100,00 Negocião desse Mas tava aí R$ 35,00 Aí eu peguei Aí eu vou tá colocando aqui E colocar aqui na parede, né? Que aí fica melhor, que não vai sujar Porque aqui em cima suja Só pica tudo no fogão E foi isso mesmo que cumpri No Ferreira Costa ontem Aí tá aqui, ó Vem isso aqui Meu marido disse que vai precisar ir comprar Acho que é outro prego, parece Ele disse que não é só isso, não Mas no pacotinho aqui Vem isso aqui, né? No pacotinho, tá vendo? A bucha E os parafusos Prego não, parafuso Aí depois eu vou mostrar a vocês Quando ele colocar Eu sei que aí vai ficar muito legal Ali assim, ó Porque aqui em cima Engordura muito Fica Eu tenho que tá limpando direto Vai ficar bem melhor Então... E aí Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí